Bom dia, meu povo. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Tudo bom com vocês? Tudo está na santa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Vamos para mais um vídeo hoje de capa do nosso liquidificador. Então, gente, vou mostrar aqui para vocês que eu já fiz os recortes e já passei no overlock, tá? Aqui eu tenho uma faixinha de, olha, 87 centímetros de comprimento por 10. Que é a faixinha que vai aqui, ó. Ainda não passei a minha colinha aqui. Vocês sabem que eu passo uma cola, já ensinei no vídeo como impermeabilizar para o nosso pano não desfiar. Você pode colocar a sua termolina, tá? Pode pôr, tá? Ou você pode colocar a cola. Essa aqui é a parte do copo do liquidificador. Parte do copo do liquidificador, ela está com 56, ela está com 58, tá? Por... Aqui tudo tem margem de costura, 27, tá? 27 de altura por 58 de largura. Aqui tudo já está com a margem de costura. E aqui está o nosso círculo que é a tampa, ela está medindo 18, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Gente, esse capo do liquidificador é desse kit aqui, tá? Ó, desse aqui. Aqui vai esse viés aqui, ó, tá? Vai esse viés aqui dos lados, tá? Esse kit aqui é de uma pessoa que eu já falei aí no vídeo. Aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço com o meu liquidificador, tá? Deixa eu errar aqui um pouquinho. Então, aqui está o liquidificador, né? Gente, eu aprendi isso aqui foi com a minha mãe. Minha mãe tinha fita, não. Ela pegava já um pedaço do pano e media. Eu vou medir aqui com a fita, tá? Ó, a fita. Você pega a fita aqui, ó, no seu copo e mede ela aqui, tá? Mede com esse biquinho aí, tá? Ó, aqui ele deu quarenta e nove. Eu aumentei o meu, porque eu vou fazer no meu pano. Você já vem aqui no seu caderninho, ó, tá? O copo do seu liquidificador, você vem no seu caderno. Já marca, gente, cadê meu lápis? Deus amado. Então, eu já até marquei aqui, ó, quarenta e oito do copo. O meu aqui, ele tem... Como eu falei pra vocês, ó, cinquenta e oito. O meu tem dez a mais, porque eu vou deixar cinco centímetros desse lado e cinco desse. Quando eu for pregar a tampa, porque eu vou fazer um transpasse aqui, ó. Eu gosto desse transpasse, tá bom? Eu, tá? Vamos ver a altura do nosso copo. Olha, a altura do copo. Esse copo aqui é de um litro e meio, tá? Ó, o copo, vinte e quatro. Vinte e quatro, a altura, tá? Você coloca a altura vinte e quatro. Você vai colocar vinte e quatro? Não, lógico que não. Você vai colocar mais, ó, vinte e quatro. Você vai deixar com vinte e quatro? Não, e as costuras? Tudo aqui, nós temos que pensar na costura. Aqui tem, ó, vinte e sete, tá? Tem três centímetros a mais aqui pra costura. A nossa tampa, nossa tampa. Deixa eu pegar aqui a tampinha aqui já pra vocês verem. A nossa tampa, olha. Está dando pra vocês verem? Ó, a nossa tampa. Você vai colocar ela em cima, em cima de uma cartolina, de um papel. Todas essas marcações aqui, gente, vocês vão passar para o molde, tá bom? Com três a quatro centímetros de mais de costura. Eu deixo assim, tá bom? Eu prefiro um pouquinho folgado do que ajustado e ficar o liquidificador com a parte de trás aberta, entendeu? Então, aqui, ó, eu vou medir, vou fazer um círculo no papel aqui em volta com a tampa e vou aumentar aqui em torno de um e meio a dois centímetros a mais com a fita, entendeu? A mais. Depois da marcação, depois dessa marcação da tampa, eu vou medir com a fita um centímetro e meio a dois, tá? Por causa do quê? Vamos costurar aqui, tá? Vamos costurar, tá bom? A tampa, tá bom? A tampa, como eu falei para vocês, ela tem, ó, 18 centímetros, tá? Esse liquidificador aqui. Nós vamos fazer a saia, a saia dele, tá? A saia dele. Vamos medir aqui, ó, no botão dele aqui, ó. 71, 71, 71, largura da saia, tá? Largura da saia. Não esquece de escrever, ó, liquidificador, tá? Não esquece. Isso aqui, a saia, a altura da saia. Vamos pegar aqui, a altura da saia, olha, a altura do finalzinho do copo, aqui. 18 centímetros a altura, tá? Altura da saia. O meu aqui deu 18 centímetros, tá? O que que eu fiz? Vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar esse liquidificador daqui. O que que eu fiz? Vamos lá. Eu aumentei a saia. Essa aqui, ó. Essa aqui, tá com... 82, tá? Deu 71. Então, ela está com 10 a 11 centímetros a mais. Por quê? Porque você pode fazer um franzidinho, tá? Para ela ficar mais bonitinha. Você pode fazer uma preguinhas, ó. Umas preguinhas, tá? Isso aí vai do seu gosto, tá? Aqui é a nossa faixinha, que vai ficar aqui embaixo, quando nós passarmos a termolina aqui, né? E fizemos o corte dela, desse desenho, que é esse aqui, olha, tá? Nós passarmos a termolina aqui, que eu ainda não passei. E nós vamos pregar ela aqui. Ela vai ficar assim. Ela vai ainda uma barrinha aqui, uma bainha. E vai ficar desse jeitinho aqui, tá bom? Então, é isso daí. Mesma coisa, meu povo. É a sua panela, tá? Sua panela de arroz. É o mesmo jeito, ó. Tira a medida, tá? Essa minha aqui, eu tenho que fazer uma para a mulher, que ela me pediu, tá? A não ser, ó, essa aqui tem 78, tá? De largura. Eu vou medir daqui, ó. Porque aqui vai ser o círculo. Eu vou medir daqui, tá? Esse pedacinho. Até embaixo, 20 centímetros, tá? E você pode fazer ela aberta, como você pode fazer um saquinho aqui, né? Uma capinha fechada e colocar ela dentro, tá? Vai ficar muito lindo. Então, é isso daí que eu queria explicar pra vocês. Aqui eu vou mostrar pra vocês bem rápido como que eu vou fazer. Eu vou deixar aqui os 5 centímetros, ó. 5 centímetros e vou começar a prender aqui, ó. 5 centímetros, né? Você vai circulando, tá? Presta bem atenção pra não fazer a costura pelo avesso. Essas aqui, ó, bem só. Você vai juntando bem certinho, tá? Ó. Bem certinho. Tá dando pra vocês entenderem, gente, ó? Aqui. Vai sobrar aqui, ó. Ó, ó. As duas aberturas. Você coloca uma pra cá. E coloca a outra aqui, ó, por cima. Mas, pra você fazer isso, você coloca o viés aqui, tá? Só tô te dando uma explicação como eu vou fazer, tá bom? Primeiro, você vai bater o seu viés nas laterais, olha. Esse aqui é um liquid... Tô até de cabeça pra baixo, gente. Esse aqui é um liquidificador de um litro e meio, tá? Ó, a capinha aqui do copo de um litro e meio, tá bom? Olha aí como que ela vai ficar. Aqui é só um exemplo pra vocês verem como que eu faço, tá? Ó. Transpassadinho aqui atrás, tá? Então, é isso aí, tá, gente? Fica com Deus. Deus abençoe. Muito obrigada. Continua se inscrevendo aí no canal. Rumo ao 6K. Em nome de Jesus, que Deus é bom, tá? Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito obrigada pela atenção. E Deus abençoe a todos.